Fala moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Ralei, tá no ar mais um Ralei News, edição da noite. Bom, deixa eu contar um segredo pra vocês. Você quer ganhar um ano de Xbox Live? Quer concorrer? Entra agora, depois de assistir esse vídeo, lá no mixer.com.br blogralé, que eu tô sorteando lá no meu canal de stream, um ano de Xbox Live pra galera que é inscrita no canal, tá? Então não perde tempo. Outra coisa, que a promoção de mil reais em prêmios vai sair agora no próximo domingo e pra participar é só clicar nesse link que tá logo aqui abaixo. Mas bora pra notícia boa e rápida. A notícia que vocês mais gostam é que a gente tá falando de games grátis e dessa vez estou falando de dois games grátis, meu amigo. Sim, dois games grátis. Faz apenas algumas horas que o patch gratuito que leva a coleção já remasterizada do Borderlands dos jogos anteriores da franquia tá disponível. E agora podemos te dizer que você pode baixar os jogos de graça sempre que estiver enquadrado como membro Gold. Parece que a Gearbox quer criar o maior burburinho possível em torno da sua franquia com alguns dias de jogos grátis. Você pode iniciar o download no link que tá na matéria lá no fim aqui da descrição. Além dos dias gratuitos de Borderlands, você ainda pode curtir a atualização que saiu hoje, que torna o jogo em 4K com texturas em alta definição. Claro que este é um gancho para os proprietários do Xbox One X que não precisem pensar duas vezes antes de baixar, já que hoje soubemos que o Borderlands 3 chegará em 4K e com suporte a HDR desde o seu lançamento. E para completar mais um game chegando para vocês galera, o Zakaria é o mais novo jogo gratuito da Xbox Live. Se você gosta de jogos desse estilo e quer tentar a sorte misturada com habilidade junto com seus amigos, Zakaria Pinball é uma boa opção para o seu Xbox One. Bom galera, gostou desse Halé News de hoje? Então deixa o like, se inscreve e corre agora lá no meu canal no Mixer para participar do sorteio de um ano de Xbox Live. Cara, www.mixer.com.br bloghalé. Vem que eu já estou te esperando e se der tempo você vai participar também, beleza? Aquele abraço, fiquem com Deus e tamo junto e misturado. Valeu! Aquele abraço, fiquem com Deus e tamo junto e misturado.